O Cruzeiro vai treinar nesta quinta-feira na parte da manhã e segue a preparação para o duelo de domingo contra o Tombense, jogo às sete e meia da noite no Ipatingão. Daqui a pouco vou falar sobre venda de ingressos, prestar serviço ao torcedor do Cruzeiro. Mas vale destacar que o técnico Nicolás Larcamon fica na expectativa, inclusive, de ter algum reforço chegando do Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. O Cruzeiro falava da situação envolvendo o Kaique na turma do bate-bola, então hoje vai fazer um exame para saber se pode treinar com os demais companheiros. Se passar no exame, vai ser uma novidade importante para o técnico Nicolás Larcamon, até porque vai ser aí um lateral também para brigar por posição no time Celeste, o Kaique que se machucou na disputa do torneio pré-olímpico. E é um atleta que o Cruzeiro também aposta muitas fichas neste ano para o lateral esquerdo, o jovem Kaique. Deposita muita confiança neste jogador. Sobre Rafa Silva, não sei, porque vem fazendo um trabalho de equilíbrio muscular. E será que vai estar pronto para o fim de semana? Será que poderia queimar etapas? Isso pode acontecer. Então, acho que para esse primeiro jogo, não. O Neres vem fazendo também um trabalho híbrido, vem fazendo esse trabalho de fisioterapia, preparação física e trabalho em campo. Vamos ver se vai ser opção no banco de reservas do Cruzeiro. Vale explicar também que o Álvaro Barreal está tudo certo com ele, Bid da CBF, pode ser mais uma opção. Diz que atua pelo lado esquerdo de campo, um ponta, um ala. Vamos ver como vai fazer o técnico Nicolás Larcamon, que conhece bastante o jogador, conversou com o Barreal quando ele foi contratado. E explicar sobre essa venda de ingressos que acontece em Ipatinga, para você de Ipatinga poder comprar o ingresso também. Você da cidade de Coronel Fabriciano e Timóteo. A venda ontem, vamos colocar assim, o primeiro lote desgotou. Não é que vai mudar o preço, mas assim, o primeiro dia de venda, onde teve ingresso, esgotou. Então, essa é a informação. 50, meia entrada, 100 reais a inteira, com o Tombense fazendo 40% de meia entrada e 60% de inteira, 22.500 ingressos. A informação é que a venda ficou entre 10 e 12 mil bilhetes no primeiro dia. Segue, então, essa venda. Agora, cuidado com o cambista. O Gustavo Pimentel, companheiro da Itatia Vale do Aço, falou que tem muito cambista comprando ingresso, até porque é essa venda física. Então, você tem que tomar cuidado para não comprar, por exemplo, também ingresso falso.